Fala galera, hoje vamos falar de filmes. Vocês já perceberam que algumas cenas de filmes ficariam impossíveis de fazer na vida real? Então hoje vamos fazer o filme versus realidade. Se liga aí. Filmes. Vida Real Filmes Vida Real Uma ameaça foi detectada. Filmes. Oi amiguinho. Oi Daniel, meu nome é John e eu gosto muito de brincar. Meu nome é Jeff e eu gosto muito de passear no parque. Vida Real Filmes Filmes Vida Real Filmes Filmes Que viva! Dovinho! Viva! Filmes. Bora lá? Não cara, você tá maluco. A gente tem que descobrir o que que tem ali cara. Você tá maluco cara? Vamos. Você tá maluco? Ele vai te matar, idiota. Você não sabe o que que tem ali. Acabou de passar um vulto ali. Eu vou lá pra ver. Não cara, não vai não! Você tá maluco cara! Vida Real. E é isso aí galera. Se vocês acham que faltou algum filme, comenta aí embaixo. Pra gente poder fazer mais e mais vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal. E dar aquele like que ajuda muito. Me siga nas redes sociais. E não se esqueça de ativar o sininho. Que toda vez que eu postar vídeo, você vai receber em primeira mão. Eu vou ficando por aqui e valeu!